E aí galera do canal do NIT, beleza? Olha lá, ainda estou aqui na clínica de estética Não, clínica de cílias da Sayuri Eu estou fazendo um piercing day aqui e eu vou trazer para vocês duas perfurações Uma de diet e uma de conche Eu vou fazer um piercing na... Rebeca Na Rebeca Então vem comigo que vai ficar muito da hora, hein? E não esquece de se inscrever no canal, hein? Ó galerinha, eu vou fazer primeiro o conche dela Lembra sempre da medida da máscara, tá? Para não correr o risco de você furar a máscara Dá sempre aquela olhadinha, tá vendo? Não pegou em nada Eu vou finalizar aqui e já mostro para vocês Ó galerinha, como vocês podem ver, hoje eu fiz o conche E agora eu vou fazer o diet Lembrando sempre que eu explico para vocês Olhe a joia de diet Para você saber para que lado que ela vai entrar, tá vendo? Ela vai entrar sim Então eu vou fazer a perfuração assim Para não ter risco nenhum É super rápido Vamos localizar Olha para o ladinho Ó Bem rápido, ó Sai um pouquinho aqui e você já tira Já vai sair o cateterzinho lá dentro Ó Como vocês podem ver Eu vou encaixar o máximo do pierce no cateter A gente encaixa o máximo do pierce no cateter, ó Para facilitar o acesso Ó, entrou bastante A gente vai puxar um pouquinho aqui E depois a gente força só o pierce, ó pessoal Sempre forçando o pierce Torna um pouquinho, mas ó Ó, força só o pierce, ó Saiu Eu já mostro para vocês como ficou Naquele detalhe Olha que lindo que ficou, pessoal, ó Piercezinho de conche E piercezinho de diet Então vamos finalizar o vídeo por aqui Um beijo para quem quer Um abraço para quem não quer Valeu, falou e fui Um beijo para quem não quer